Oh Jesus, por nós morreis Com teu sangue nos compraste Do pecado nos salvaste Dentre povos e nações Somos reis e sacerdotes Ao todo o universo Tu trouxe esse amor excelso Para os nossos corações Tu trouxe esse amor excelso Para os nossos corações Oh Jesus, tu és o forte A polícia própria morte Prevarás-te a grande sorte Aos teus santos e fiéis Voltarás com a gestade Triunfante e glorioso Voltarás celeste esposo Tu voltarás, oh rei dos reis Voltarás celeste esposo Tu voltarás, oh rei dos reis Voltarás com grande glória Aos fiéis dará vitória Pois honraram a memória Do teu nome, oh Senhor Já se cumprem as promessas Do fiel ser tu eterno Glória, glória ao superno Glória a Deus, oh Criador Glória, glória ao superno Glória a Deus, oh Criador 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 Glória a Deus, oh Criador